Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês algumas coisas bem básicas do meu canal. Primeiro, o canal é Jujuba Martelete, porque todos os meus amigos mais próximos me chamam de Jujuba e eu gosto desse apelido. O meu sobrenome é Martelete, por isso que eu coloquei Jujuba Martelete. E eu espero muito que vocês gostem desse canal. Ele vai falar de vários assuntos diferentes, várias tags, vários desafios, tudo mais. Tudo, a maior variedade de assuntos, tá? Eu queria muito que vocês divulgassem o meu canal pra todos seus familiares, amigos e até inimigos. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo. E aí E aí